Durante briga, jovem é esfaqueado no acampamento Farrapo em Farroupilha. Uma discussão acabou com um rapaz de 19 anos ferido e esfaqueado junto ao acampamento Farrapo no Largo Carlos Fetter em Farroupilha. Por volta das 21h15 desta quinta-feira, Clayton Dias iniciou uma briga com um homem de 33 anos. Ele foi derrubado pelo agressor e, quando caiu no chão, foi esfaqueado na região da testa. O autor do crime fugiu e a vítima foi encaminhada ao Hospital São Carlos, onde foi liberado na madrugada desta sexta-feira.